Música Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é um grande lugar. Aqui é um grande lugar. Aqui é um grande lugar. Muito bem. Aqui é um pouco mais de medo. Muito bem. Muito bem. Tem um pouco de carácia. Não tem problema. Aqui é um pouco mais de carácia. Tem um pouco mais de carácia. Um grande lugar. Simplesmente. Aqui é um grande lugar. Existente para comer tornoz. Tem um pouco mais de carácia. Por quê? Amo vem. Emprést a carne. Tem um pouco mais de carne. Tem um pouco mais de carácia. Tem um pouco mais de carne. Empréstimos aqui. Deve ter rome pode comer também. Também tem um pouco mais de carne. Este é um problema. Então, é um problema físico. O que é que é? Aqui é um problema. Sim, é um problema físico. Também tem o problema físico. Então, há um problema físico? Não há problema, mas o problema é que é o problema físico. É um problema físico. Se não fosse problema físico como fazer isso, né? Mas tudo o problema físico. Não é? Isso também é um problema. Você tem uma coisa que eu estou a fazer. É a primeira semana a semana, depois vem pra cá. Então continua a semana, então vem a semana. 10 anos e vamos pra cá. Então vem pra cá. Tem uma semana e vai pra cá. A CIDADE NO BRASIL ver como é isso aqui a gente pode ir fazer uma obra comece que vai comece que vai comece que vai vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá comece que vai play Os flores também têm a ser prática. Então, o dia é 4 anos de lifetime? Se lhe diz 5 anos, 6 anos. Isso é o dia. Mas o dia diz 5 anos, 6 anos. O dia é 1 ano? 1 ano, até 9 anos. Não há 1 ano, até 9 anos. Se não há 1 ano, podemos fazer uma matemática. Apen? Isso é a pele. Apen? Devo ir a quantos com os pessoas? Apen com 6 ou 7. Vamos lá. O o o o o o o o 8 e 9... Vamos lá. O que é que tem? Apeno de uma matemática. Apenas matemática. Apenas matemática matemática. Você tem a matemática? Tem. Tem aqui. Tem aqui Salath e Cala. Meu amigo é a carla e alguns carlos do que já estão lá. O meu... me conta como a mulher. Ele está aqui, então a pessoa está aqui. Você quer dizer assim, o que é o nome dela? Ele tem várias palavras e tem várias palavras. Você me dá a partir do jeito desse tipo de vida. Ah, sim. Você vai estar bem ficar feliz da vida. Isso é preciso para esse tipo de dina. Como é o tipo de dina? O tipo de dina é preciso para a gente. A gente tem que ver. Não. É tudo. É tudo. É tudo. É tudo. Está tudo. É tudo. Está tudo. Mas aí a gente tem um médico, porque é uma droga. É uma droga alta. É tudo. É tudo. É tudo. When the vaccine for the three months, we are doing 1,5% de 2-4% de O 1% de 4% de 1% de In Copa de Srada, eu estou com deficiadora decíntrica, vôhamento ocorto e desigente de miro... Na vida, eu vou comer um pouco, e eu vou comer um pouco. Eu vou comer tudo assim, eu vou comer um pouco, o que eu vou comer? Eu sou uma mulher com a total de glycoose, eu vou comer. Eu vou comer 24 horas, então eu vou comer tudo assim. Eu vou comer comer, eu vou comer, com ela em obedecer, ele vai comer, ele vai comer ir embora com ele. Eu vou comer, eu vou comer. Não é, não? Certo, certo, certo. Vai, aqui, velho. Vai, aqui, velho. Certo, certo, certo. Vá, aqui, velho. Vá. 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 A gente sabe como que se sabe que se são chamados de reinjuntos. Não sei. Não sei. Então, você pode ir até o arminar. Se inscrever no arminar. Lá que tem que ir para ver o arminar. Lá que tem que ir para ver o arminar. Mostra de ter que ir para ver o arminar. Lá que vai ser querido. É um assunto simples, mas sempre que vá para ver o arminar. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. 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 o sininho. E ative o sininho. o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho.